É a segunda vez do presidente Lula este ano no hangar F-300 da Embraer, em São José dos Campos. Ele se reuniu com o diretor-presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, e visitou as instalações. Mais uma vez, a fabricante de aviões brasileira recebe investimentos para fomentar a produção de alta tecnologia no Brasil. O financiamento do BNDES, desta vez, é para a exportação de 32 jatos comerciais E-175 da Embraer para a empresa American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Para financiar a exportação de produtos de alto valor agregado, como as aeronaves produzidas aqui na Embraer, o BNDES garante a competitividade da indústria brasileira no mercado global, ao mesmo tempo que contribui para o resultado da nossa balança comercial. O contrato, no valor de R$ 4,5 bilhões, é feito através de linha de crédito direto do BNDES, para comercialização de bens nacionais destinados à exportação. A Embraer não existiria sem o BNDES. Nos momentos difíceis, quem esteve aqui foi o BNDES. São 1.300 aviões que o BNDES já financiou. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. O Plano de Investimentos em Inovação da Empresa para o período 2023-2027 conta com R$ 650 milhões, sendo R$ 500 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também vice-presidente, Geraldo Alckmin, destacou a reforma tributária recém-aprovada como incentivo para a indústria nacional. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos, a reforma tributária por si só, ela pode fazer o PIB crescer 12%, os investimentos crescerem no Brasil 14% e as exportações 17%, porque ela tira a cumulatividade, então ela estimula a exportação e estimula investimento. O ministro de Portos e Aeroportos, que também participou do evento, afirmou que o setor de aviação vem crescendo no Brasil e as perspectivas são otimistas. Eu não tenho dúvida que nos quatro anos do governo do presidente Lula, nós vamos inserir mais 40 milhões de passageiros no Brasil, saindo de 98 milhões para quase 140 milhões. Porque isso significa crescimento da aviação e desenvolvimento do turismo. Só agora, até o final do ano, o presidente Lula vai entregar e anunciar mais de 50 novos aeroportos ou aeroportos que foram reformados no Brasil, fortalecendo a aviação regional. O presidente Lula afirmou que o governo federal vai continuar investindo em exportações e no crescimento da indústria brasileira. Nós, sabe, vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência, está exportando conhecimento, a gente está exportando coisa de muito valor agregado com gente muito especializada. Também nesta sexta-feira, em São José dos Campos, o presidente Lula anunciou investimentos por meio do BNDES para obras na Presidente Dutra e Rio Santos, duas das rodovias brasileiras com maior fluxo de veículos. Esse projeto, ele é um projeto muito relevante para o país, presidente Lula. São 15 bilhões e meio em capex, em investimentos. Metade disso aqui em São Paulo serão utilizados para adequar capacidade, para garantir mais segurança na rodovia, já foi falado, não vou repetir. E a outra metade no Rio de Janeiro, para vencer um dos maiores desafios da infraestrutura nacional, que é a Serra das Araras. Esse é o maior investimento rodoviário da história do Brasil, anunciado. É a maior captação de uma debênture da história do país. Nós estamos fazendo aqui uma reestruturação das leis e dos instrumentos para favorecer o desenvolvimento sustentável. O presidente Lula falou sobre as prioridades do seu governo e disse que o Brasil vive um bom momento. O nosso papel é governar para fazer com que a gente atenda as pessoas mais necessitadas desse país. Que a gente cuide daqueles que tiveram menos oportunidade. Que a gente trate de criar as oportunidades. E quando a gente vê uma empresa aceitar fazer o investimento, como a CCR está fazendo na Dutra, a gente é obrigado a dizer de que a data cada vez menos, quem sabe a gente vai precisar de dinheiro do orçamento público para fazer as obras de infraestrutura desse país e muito mais, a gente conquistar a confiança. Então, companheiros, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para dizer para vocês, o Brasil está vivendo um bom momento.